Então, olha só, pessoal, até a última aula, a gente estudou um pouquinho como o sistema operacional se comporta, como funcionam algumas coisas nele, como ele divide o tempo entre algumas tarefas que ele precisa fazer, como funcionam os processos, como isso tudo é organizado, como o sistema operacional se comunica com o usuário e com o hardware que está abaixo dele. Então, nós vimos, em geral, como é o funcionamento desse tipo de sistema e a importância dele no decorrer, na utilização do computador e como ele evoluiu durante os tempos até chegar no que nós temos hoje nos sistemas operacionais atuais, seja sistemas operacionais com finalidades específicas, como sistemas operacionais de servidores, ou sistemas operacionais para o uso normal de computadores, estilo desktop, sistemas operacionais móveis, vários dos tipos de sistemas operacionais que a gente viu que existem e que são utilizados pela gente no nosso dia a dia. A gente vai dar uma olhadinha agora, pessoal, em uma técnica um pouco avançada no uso da computação, cujo nome é virtualização. A virtualização, ela consiste na utilização do que a gente chama de máquinas virtuais, ou seja, é para rodar um computador dentro de outro computador. Se vocês lembram daquele diagrama dos sistemas operacionais que eu fiz para vocês, vocês devem lembrar que lá todas as peças do computador ficavam encaixadas em cima do hardware. Então, vinha o hardware, vinha o sistema operacional e daí vinham os aplicativos do usuário. Eram essas três camadas que a gente tinha. Com o uso da virtualização, a gente adiciona uma quarta camada nesse sistema, onde nós temos o hardware, o sistema operacional e o controlador de virtualização em cima do sistema operacional. E esse controlador de virtualização, ele vai criar um processador virtual, uma memória RAM virtual, uma placa de rede virtual, uma placa de vídeo virtual, um HD virtual e vai rodar outro computador ali em cima. Então, da mesma forma que um computador é um equipamento, é uma máquina que roda em hardware, ele roda em cima de hardware, uma máquina virtual é uma máquina que roda em software, ela roda em cima de software. O que é bem interessante e nos traz algumas... e nos traz algumas vantagens bem interessantes quando a gente pensa no mundo da computação. Esse tipo de técnica, ele se tornou muito conhecido atualmente, principalmente pela evolução dos... Pelos computadores se tornarem mais rápidos, pelo aumento da capacidade, pelo aumento da memória dos computadores, pela utilização das nuvens, né, computação em nuvens, bastante do uso da virtualização também, mas essa não é uma técnica realmente nova. Os primeiros usos da virtualização datam lá do começo dos anos 70, tá? Então, o que que acontece? No começo, os servidores e os mainframes, mesmo que eles fossem feitos, fabricados pelo mesmo fabricante, eles tinham um sistema operacional específico e eles funcionavam em uma arquitetura diferente. E uma arquitetura que muito provavelmente não era compatível de um servidor para o outro. E isso trazia diversos problemas, especialmente quando você tentava migrar de um servidor para o outro. Ah, você comprou um mainframe novo, você comprou um servidor novo e quer migrar o teu sistema que já está funcionando no servidor antigo, você quer migrar ele para o servidor novo? Hoje isso é simples. Você copia tudo pela rede lá e faz a instalação e fechou. Mas, antigamente, você não tinha essas opções, porque o teu servidor podia rodar o sistema operacional dele. Você não tinha a opção de instalar outro sistema operacional. E aí, isso gerava incompatibilidades tremendas. E aí, a pessoa ficava com problema, porque a partir do momento que o sistema era implementado em um servidor de um tipo, acaba que ele meio que nunca mais ia poder ser migrado para outro servidor. O que acabava amarrando bastante as empresas e, às vezes, dificultando o aumento dos sistemas. E aí, a IBM, lá no começo dos anos 70, ela criou uma aplicação para uma linha de mainframe específica dela, que era a linha 370, né, de mainframes. Ela oferecia uma máquina virtual portada para várias de suas outras plataformas sobre as quais podia ser rodado aplicativos. Então, dessa forma, era possível ou executar aplicações desenvolvidas para mainframes antigos, ou portar essas aplicações de uma plataforma para outra, desde que houvesse uma versão dessa máquina virtual compatível para o servidor que você estava usando, para o mainframe que você estava usando. Isso melhorou muito, inclusive, as vendas da IBM e permitiu uma renovação do mercado de software. Uma renovação no mercado de servidores, principalmente, permitindo que as empresas, conforme fossem evoluindo, fossem capazes de evoluir os seus servidores também, os seus sistemas para mainframes novos e tudo mais. Especialmente numa época aí onde a gente não tinha servidores, computadores um em cada mesa. um computador para cada usuário. Não, a gente tem um sistema centralizado. Às vezes, existiam terminais burros para os usuários usarem. Então, a empresa tinha um servidor, um mainframe de grande porte, tinha 10, 15, 20, 30 terminais burros, que são terminais que não fazem o processamento local. Eles só exibem a tela que está sendo definida pelo servidor. E, com isso, cada máquina virtual que rodava num mainframe desse podia ter o seu próprio sistema operacional, a sua própria versão do sistema operacional, um conjunto de bibliotecas, um conjunto de aplicativos totalmente diferente e isolado um do outro. E aí, com a evolução dos computadores e com eles se tornando cada vez mais comuns, a quantidade de sistemas operacionais acabou diminuindo muito. Se no começo a gente tinha cada linha de mainframe tinha o seu sistema operacional, eram versões intermináveis de Unix, uma para cada um, a realidade acabou mudando rapidamente. E hoje a gente tem aí poucas famílias de servidores. A gente tem a linha dos Unix da vida, que engloba aí os BSD e os Linux. A gente tem a linha da Apple, os iOS e os... né, e os outros sistemas deles. E a linha da Microsoft. Então, a gente tem basicamente três linhas diferentes de sistemas, onde ainda assim há certa compatibilidade entre versões de... Uma quantidade de programas rodando no Windows 7, você migra para o Windows 8 e a maioria dos programas, todos eles, podem ser executados no Windows 8. E aí você migra para o Windows 10 e toda essa biblioteca de aplicativos ela pode ser rodada também no Windows 10. Então, essa compatibilidade existe. Então, nesse caso, a virtualização, ela deixa de ter a função inicial dela, que era permitir a integração, de uma forma em outra. Mas, aí começam a surgir outras possibilidades para a virtualização. Se antigamente os sistemas eram de grande porte, mas eles precisavam rodar toda a estrutura de uma empresa, hoje eles não são mais de tão grande porte. Mas, em compensação, os sistemas, os computadores, os servidores que nós temos, os padrão, eles têm uma quantidade de processamento tremenda. Eles têm muita memória RAM. Então, nós temos... Hoje é possível, com certo esforço aí, você colocar um servidor com 64 núcleos, com 128, com 256 gigas de RAM. Então, você consegue ter números astronômicos. E isso nos faz, dependendo da... Dependendo da utilização, ter um certo desperdício muito grande no uso desses recursos. É comum, na maioria das empresas, que nós tenhamos servidores rodando a menos de 5% de sua capacidade durante 99% da sua vida. Então, o processador ficou mais rápido, tendo mais memória, mas os servidores ficam muito mais ociosos, 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 por causa disso. E acabou sendo uma grande desvantagem, o que as empresas precisavam fazer no começo, de ter um servidor para cada coisa. O que que acontecia? A empresa precisava de um servidor de rede, ela comprava um servidor e colocava esse servidor para ser o servidor de redes. A empresa precisava de um servidor de banco de dados, ela comprava um servidor e colocava esse servidor para ser o servidor de banco de dados. A empresa precisava de um servidor para ser o servidor de alguma aplicação, era comprado um servidor e colocado para rodar. Isso é bem interessante para algumas funções, isolamento, uma certa garantia de que se alguma coisa travar não vá dar problema nos outros e tal, mas mesmo assim o problema da subutilização ficou sendo mais amplo ainda. Ao invés de você ter um servidor a 5% de sua capacidade, você passou a ter 2, 3, 5, 10 servidores rodando a 5% de sua capacidade e consumindo energia por 10 servidores, gerando calor por 10 servidores. Então, aí nós temos um problema bem grande. E a virtualização, a partir do momento que ela se tornou uma possibilidade e se tornou estável o suficiente para rodar sistemas de servidores sem criar um ponto fraco aí na rede, né? Porque quando você tem, está falando em servidores, a métrica mais importante, a coisa mais importante para ele é o uptime. É a quanto tempo o teu serviço está no ar, quanto tempo o teu serviço está rodando sem interrupções, tá? E, no começo, se você comprou uma solução de virtualização para rodar, acabava que você ia ter a possibilidade do teu sistema do seu servidor travado, do teu sistema operacional travado, do teu hardware travar, e você ia ter mais uma possibilidade, que era a possibilidade do teu sistema de máquinas virtuais travar. E aí, acabava diminuindo o tempo que o teu serviço estava no ar, tá? Isso é um grande problema. Porém, hoje nós temos, nossa realidade é muito mais, muito mais confiável. Nós temos sistemas, sistemas de virtualização tanto proprietários, né, tanto comerciais quanto gratuitos, que nos permitem uma confiabilidade extremamente grande, tá? A gente tem, a gente sabe de sistemas aí que estão rodando um, dois, três, quatro, cinco anos rodando de forma virtualizada, porém, sem nenhuma queda, sem nenhuma necessidade de reinicializar e tudo mais. E nesses casos, essa tem as mesmas vantagens de eu ter uma máquina para cada serviço. Eu posso rodar uma máquina virtual para o meu servidor de redes, eu posso rodar outra máquina virtual para o meu servidor de banco de dados, eu posso rodar outra máquina virtual para o meu servidor de aplicação, eu posso rodar mais duas, três, quatro máquinas virtuais. E aí, tudo isso em um computador só, em um servidor só. E aí, ao invés de ter um servidor rodando a 5% da capacidade, eu vou ter um servidor rodando a 10, 15, 20, 30, 35% da sua capacidade. Tendo picos que podem chegar a 80%, 100%, mas com um uso muito mais eficiente de seus recursos. Então, a virtualização nos permite essa eficiência na distribuição de recursos. Tudo isso em ambiente de servidores, porém, a virtualização não é só utilizada em ambientes de servidores. não sei se algum de vocês já 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 utilizou algum aplicativo chamado emulador no computador de vocês aí. Um emulador é um programa que permite que você rode jogos de outros consoles ou de consoles no teu computador. Então, se eu pegar um emulador de Super Nintendo, eu posso jogar os joguinhos de Super Nintendo no meu computador rodando Windows. Se eu pegar um emulador de Playstation, eu posso rodar os jogos de Playstation no meu computador rodando Windows. Por que que isso é possível, pessoal? Porque, de uma forma ou de outra, o emulador ele cria uma máquina virtual que vai poder ler o arquivo do jogo original lá do videogame, podendo esse videogame ser de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, ele vai conseguir ler o arquivo que tem as instruções desse jogo, ele vai interpretar instrução por instrução e vai traduzir para o computador dizendo, ó, quando diz tal coisa, as instruções que você tem que rodar são essa, essa e essa. Isso nos permite rodar aplicativos, ou nesse caso, jogos, de plataformas que nunca rodariam em um computador normal. E como um computador tem uma quantidade de processamento muito maior do que essas plataformas de jogo, você consegue rodar uma infinidade de jogos dessa forma, tá? E aí, podendo jogar jogos específicos que você nunca teria no teu computador, se você não tem um computador aí, você poderia ter isso rodando através da emulação. E os resultados são excelentes, tá? Cada vez mais os programas de emulação são mais fiéis, são mais estáveis, né? E são mais, rodam com mais fidelidade esses conteúdos. Então, é uma, é um nicho aí de mercado, né? Na programação e tudo mais, bem interessante. Você também pode colocar no teu computador para rodar uma máquina virtual para você fazer testes, tá? E se aproveitar desse isolamento. Então, na tua máquina virtual com Windows, você pode colocar uma máquina virtual e outro Windows para rodar. E essa outra máquina virtual você pode, por exemplo, instalar, sair por aí pegando vírus, né? Colocando vírus nela para ver qual é ou o que aconteceria com esses vírus. Se garantindo através desse isolamento que essas máquinas virtuais disponibilizam. E aí, você poderia fazer estudos com relação a isso. fazer toda uma parte de testes em cima para ver o que acontece com cada vírus, o que ele faz, como é que ele destrói as coisas. Acho que isso não quer dizer, não estou falando para vocês saírem fazendo isso, porque ainda assim você tem alguns riscos, tá? Se o teu sistema operacional não for bem configurado, você tem programas que se espalhem pela rede. E aí, se tiver alguma brecha na rede, pode ser que o vírus consiga infectar a tua máquina real, mas diretamente através do vai acessar o arquivo da minha máquina real, vai acessar a memória RAM da minha máquina real, e vai colocar um vírus lá dentro, isso não é possível, tá? Então, isso é uma possibilidade bem interessante, ou para quem quer aprender a instalar sistemas operacionais, tá? Ah, não quero formatar meu computador, mas quero instalar aí vários sistemas operacionais diferentes para ver como é que é essa instalação, para me aprender, para me tornar um profissional melhor, você pode pôr máquinas virtuais, e eu acho que assim, esses recursos que a máquina virtual usa, eles nunca são consumidos em definitivo, o que que acontece? Ah, você cria uma máquina virtual, vamos pegar esse exemplo dos vírus aí, você cria uma, você está rodando o Windows 10 no seu computador, você tem 8 gigas de RAM, você cria uma máquina virtual e manda essa máquina virtual utilizar 3 gigas de RAM, beleza, então fica com 3 gigas de RAM para a máquina virtual e 5 para a máquina real, quando essa máquina virtual não estiver utilizando todos esses 3 gigas, o restante é disponibilizado para a tua máquina real, tá, se a tua máquina virtual estiver fechada, toda a memória RAM vai ser disponibilizada de volta para a máquina real, tá, processador só vai ser utilizado quando a máquina virtual estiver aberta e rodando e executando coisas, então o uso de recursos é bem, é, é bem interessante aí quando a gente fala nisso, tá, é, isso também, isso só não funciona, tá, isso só não funciona com o uso do HD, se você colocar uma máquina virtual e dizer que ela pode usar, por exemplo, até 10 gigas de HD, beleza, ela pode ser que no começo ela não comece utilizando esses 10 gigas, tá, pode ser que você instalou o Windows, ela está usando 4 gigas de RAM, mas esses 4, é, 4 gigas de HD, mas esses 4 gigas ela vai continuar utilizando mesmo que esteja fechado, tá, fechou a máquina virtual, reiniciou o computador, a memória RAM dessa máquina virtual vai estar disponível para o computador, o processador dessa máquina virtual vai estar disponível para o computador, não vai estar usando, mas o espaço em disco, o espaço em HD dessa, dessa máquina virtual vai estar ali, as coisas vão ter que estar armazenadas, então é o único pequeno empecilho quando a gente fala em utilizar uma grande quantidade de máquinas virtuais aí, tá, e outra, outra possibilidade interessante é a possibilidade da gente rodar aplicativos de outros sistemas operacionais dentro de um onde eles não foram planejados para isso, tá, quase que como a emulação, quando eu falei no caso dos jogos, quase que como a emulação, só que, aí podendo rodar, por exemplo, aplicativos de Linux dentro do Windows, ou do Windows dentro do Linux, ou do Mac, né, do Mac OSX, lá, do sistema operacional da maçazinha, dentro do Windows ou do Linux, então você tem essa possibilidade, e essa possibilidade é muito interessante, dependendo da, do lugar onde você se encontra, tá, eu vejo muita gente querendo migrar, por exemplo, do Windows para o Linux, né, e aí tem o problema, porque às vezes precisa usar um aplicativo proprietário, ou um aplicativo comercial, que foi desenvolvido só para Windows, e aí faz como? Ah, você tem essa possibilidade, de rodar algo, traz algum tipo de emulação, ou através da virtualização, colocar esse aplicativo para rodar, beleza? Alguma dúvida até agora, galera? Alguma pergunta, alguma coisinha que vocês queiram comentar? tranquilo? Então, tá, e aí a gente tem também uma questão importante, que é o fato de você ter esse isolamento, que é algo que é algo que permite, inclusive, que você rode mais de uma máquina virtual ao mesmo tempo, e cada vez mais a gente tem visto isso sendo utilizado nas grandes empresas, e na, né, nos ambientes de alta capacidade, nos ambientes de data center, hoje é muito difícil você imaginar uma empresa de grande porte, ou um data center que não utilize virtualização de forma alguma, tá? Isso acaba sendo tão prático que eu, se fosse implementar, por exemplo, uma imagem F, se eu fosse colocar um servidor para rodar, que fosse só para rodar um sistema operacional, alguma coisa específica, eu ainda assim colocaria um sistema de virtualização, e em cima disso colocaria essa, 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 esse sistema operacional para rodar. só para contar para vocês, por exemplo, um momento onde a virtualização foi importante e salvou o dia, entre aspas, numa empresa onde eu trabalhava até, um do, do, do pessoal, um dos, dos profissionais de informática que estavam há mais tempo, lá era bem contra utilizar a virtualização, porque eles já tinham feito alguns testes, né, já tinham rodado a virtualização por algum tempo, e isso não funcionou direito, tá, não funcionou bem, não que não funcionou bem, mas as coisas estragavam muito rápido, a placa de rede do, do, do computador que eles colocavam para rodar a virtualização, durava dois, três meses e estragava, o HD durava quatro meses, ou meio ano e estragava, então isso ao invés de trazer vantagens trazia muitas desvantagens, tá, isso acontecia principalmente porque eles não rodavam isso em servidores, eles rodavam em uma máquina bem meia boca e essa máquina não aguentava, ela era um desktop padrão e quando que foi feito, que foi, a engenharia dele foi feita para ele rodar a uma capacidade, a rodar cinco, dez por cento na maioria de sua vida, tá, e aí quando você colocou o sistema de virtualização e transformou ele em servidor, ah, eu coloquei mais memória RAM, coloquei mais espaço de armazenamento, coloquei um processador melhor, mesmo assim a qualidade desses componentes não é a mesma, tá, e aí isso acaba gerando esse tipo de problema, acaba começando a dar problema mais fácil, né, de uma maneira mais, mais corriqueira e mais vezes durante um mês ou durante um ano. E a gente tinha, além desse servidor, a gente tinha mais um que era um servidor de verdade, era um servidor da IBM que foi comprado, custou bastantinho, até se eu não me engano quarenta e poucos mil reais, quase cinquenta mil reais, ele tinha quatro HDs, ele tinha dois, dois, dois processadores da linha Xeon, da linha Xeon, se eu não me engano com 32 giga de RAM, e ele rodava um aplicativo, rodava um sistema operacional e rodava um programa, né, rodava um servidor de banco de dados e um aplicativo na forma que a gente chama de bar metal, bar metal, bar metal são as coisas que rodam direto no hardware, tá, então, sem passar por uma virtualização de um dia diário. Falou em bar metal, a gente está falando em coisas que rodam direto no hardware do computador, tá, direto no sistema operacional que acessa o hardware, sem passar por um sistema de virtualização. E daí também tinha uma virtualização rodando quatro ou cinco máquinas e rodando outros aplicativos menores, aí. E um belo dia, e esse servidor ficava num data center pequenininho que a gente tinha lá, era uma salinha que era o data center e a gente estava migrando esses equipamentos, esses servidores para uma sala em prédio novo, que aí foi planejado, foi feito tudo direitinho para garantir que tivesse uma redução de energia, para garantir que tivesse toda uma capacidade melhor, né. E antes da gente fazer essa migração, as áreas em cima desse data center não aguentaram e deu uma chuva muito forte vazou água e choveu em cima do servidor. E foi muito ruim. A gente chegou no outro dia de manhã, o servidor estava fora do ar e aí não tinha conserto, porque choveu em cima das ventoinhas, as ventoinhas rodaram e fizeram um springer, fizeram, pulverizaram aquela água em cima de toda a placa-mãe dos servidores e fizeram bem o que o Gustavo falou ali no chat, foi uma baita de uma cagada. Só que aí a gente tinha um problema, a gente até tinha backups dentro de tudo isso, mas puxa, restaurar backups, por mais que teus backups fossem eficientes, era uma época que tinha muita movimentação de dados, era uma época que era de inscrição de vestibular, então você não tinha, se você perdesse seis, oito horas de dados, você corria o risco de perder o cadastro de vários alunos, tá? Então, aí, a gente tinha que tentar recuperar isso, se fosse chame, era prova d'água, né? Vai nelas. Então, a gente acabou tirando os HDs desse servidor, e assim, quando a gente fala em servidor com vários HDs, eles utilizam algo que a gente chama de arranjo, tá? É um arranjo RAID, na verdade, que pega dois, três, quatro, cinco HDs e faz eles funcionar como um nó. Pra quê? Pra que ele some o armazenamento de alguns desses HDs, ele aumenta a velocidade de acesso a esses HDs e ele cria alguma redundância, o que que isso quer dizer? A gente tinha cinco HDs lá rodando naquele servidor, mas eles estavam configurados de uma forma que você dois desses servidores lá rodando Tchau, Obrigado. Aí, acho que eu voltei. Então, essa máquina era configurada de uma forma, com os 5 HDs que ela tinha, qualquer 2 HDs desses podiam queimar que ela não parava de funcionar e não perdia informação nenhuma. Então, está funcionando com os 5. Imagina que cada HD desse é um HD de 1 TB. Ela não vai ter 5 TB para usar, porque ele vai utilizar dois desses HDs como uma forma de backup a quente, que a gente chama. Então, queimou um, não dá problema. Queimou outro, não dá problema. Só que se queimar mais um, aí eu perco a informação. Só que quando a gente usa um arranjo desse, eu não posso simplesmente pegar esses HDs e ligar em outra máquina qualquer e pôr eles para rodar, para tirar essas informações. Eu tenho que achar um servidor que tenha a mesma controladora de HDs e ligar esses HDs na mesma ordem e mandar essa controladora restaurar esse arranjo. Para daí eu conseguir tirar informações. Então, o nosso plano foi. Nós achamos uma outra faculdade em Guarapuava, que eu trabalhava na Uniguaçu na época e a outra faculdade era a Campo Real, que eram irmãs. Elas compraram servidores iguais juntas. Então, a gente sabia que a Campo Real tinha esse servidor lá. E aí a gente entrou em contato e perguntou se o cara disponibilizava esse servidor para a gente, para tentar restaurar essas informações. Ele disse que sim, a gente anotou nos HDs a ordem deles, colocou embaixo do braço, pegou o carro da instituição e foi para Guarapuava. Chegando lá, ligamos os 5 HDs, desligamos o servidor deles, tiramos os 5 HDs deles, anotamos a ordem, guardamos, colocamos o nosso. Na ordem certa, ligamos, mandamos restaurar o arranjo. Por sorte, só um dos 5 HDs tinha queimado. Os outros 4 estavam funcionando bem. Então, nós não perdemos informação nenhuma. E aí a gente conseguiu entrar e fazer backup e extrair essas informações. Das máquinas que rodavam, dos serviços que rodavam em máquina virtual, foi muito tranquilo. Porque o que a gente fez? A gente levou alguns HDs externos embaixo do braço. E nesse caso, a gente foi lá na pasta onde são guardados os HDs virtuais e copiou o HD virtual inteiro. Copiou a máquina virtual inteira. Colocou no HD externo, beleza. No caso do serviço que rodava na máquina física, no sistema operacional de verdade, aí não tinha como tirar esse backup do HD virtual. Aí a gente teve que entrar, pôr o serviço para rodar, entrar no banco de dados, fazer o backup do banco de dados, copiar as pastas do programa. Beleza, terminamos, voltamos para casa. Voltamos aqui para Uniguaçu. Os arquivos das máquinas virtuais, a gente colocou no nosso servidor, colocamos num servidor novo que a gente comprou. Na verdade, não foi um servidor novo, foi uma máquina normal que estava ali de bobeira. A gente tirou do laboratório e colocou, ó, você vai ser o servidor por enquanto. Entra aí. Os arquivos da máquina virtual foram muito tranquilos. Porque a gente pegou o arquivo virtual, o arquivo do HD virtual, né, da máquina virtual, copiou para a máquina nova, instalou o programa de virtualização e disse, põe para rodar. E ela rodou. Deu boot e funcionou tranquilamente. Três minutos depois, as quatro máquinas virtuais já estavam no ar e já estavam funcionando. Aquele outro sistema que rodava, até por um pouco de preconceito das pessoas lá, em uma máquina física, não. Aí a gente teve que instalar o Apache, fazer a configuração, instalar o servidor do banco de dados, fazer a configuração, retornar o backup, colocar de novo os arquivos ali para rodar, fazer alguns testes, compartilhar as pastas da mesma forma que estava compartilhada antes, fazer várias configurações, inclusive no sistema operacional, para ele funcionar igual o que funcionava antes. E nesse caso, daí foi perdido duas a três horas. Então, são algumas das vantagens que a virtualização nos traz. Se estragar alguma coisa, você copia o arquivo virtual, joga na máquina nova e manda rodar. E ela vai rodar e vai fazer tudo, pegar inclusive os mesmos IPs, vai tudo como se nada tivesse acontecido. E aí sim a gente consegue uma diminuição muito grande do downtime, do tempo fora do ar dos nossos serviços no servidor. Isso é bem interessante. Tanto isso já faz aí uns seis anos, seis, sete anos, mas hoje os sistemas de virtualização estão muito mais avançados ainda. Hoje eu posso ter um servidor rodando três, quatro máquinas virtuais e outro servidor em modo de espera rodando essas mesmas máquinas virtuais. E aí se o meu servidor inteiro queimar, choveu, queimou tudo. O outro servidor, ele assume todos os serviços dessa máquina virtual e ela não perde nem dois segundos de conexão. Quem já estava conectado no banco de dados ou alguma coisa assim, continua conectado e é como se nada tivesse acontecido. Então, essas são funções muito interessantes, muito importantes, que para grandes empresas, para empresas que têm aí uma quantidade de serviço muito maior, que têm uma necessidade de ficar no ar muito maior. Não precisa nem ser empresa de porte gigante, mas imagina aí um superpão da vida. Se o sistema do superpão travar, chover no servidor e eles ficarem aí 24 horas sem poder fazer vendas, porque os pontos de venda vão, os pontos de caixa ali vão estar fora do ar. Imagina o prejuízo que um mercado desse tamanho vai ter. Vai ser muito grande. Ele não pode correr esse risco. Eles têm todo um sistema de baterias, eles têm todo um sistema de redundância para tudo, para evitar fora do ar. Imagina se a Pormade, que vende portas, entrega portas todo dia, que tem caminhão saindo todo dia do estoque. Imagina se dá algum pau no servidor deles e o sistema de emitir nota fiscal cai fora do ar. Fica um, dois dias sem poder emitir nota fiscal. Puxa, às vezes tem cara lá em São Paulo fazendo os pedidos e isso é gravado direto no banco de dados deles aqui. O cara não vai poder fazer pedido, não vai poder fazer medição nos prédios. Ou então, a empresa, a construtora está esperando as portas para instalar em São Paulo para amanhã e o caminhão não consegue sair daqui porque não pode emitir nota fiscal e não pode viajar sem nota fiscal. Então, nesse caso, nesse tipo, onde a gente tem uma necessidade de manter as coisas no ar muito grande e onde cada minuto fora do ar é prejuízo, a virtualização tem como ser uma auxiliar muito grande nos data centers, desde que seja feita direitinho, com sistemas direitos, corretos, recomendados e com hardware bacana também. Porque se você pegar um positivo, uma máquina positiva do teu laboratório, colocar uma máquina virtual para rodar nela e colocar três servidores para rodar, ela não vai aguentar. As peças vão estragar muito logo. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? De boa? Então, tá, são dez e três. Essa foi a nossa aula de introdução à virtualização, que é uma técnica que utiliza muito da comunicação e das capacidades dos sistemas operacionais, inclusive para fazer um sistema operacional rodar em cima de outro. Próxima aula a gente vai ver alguns exemplos e vai ver algumas coisas funcionando aí. Obrigado pela presença, obrigado pela participação e até semana que vem, na próxima segunda-feira. Mesmo... Ah, não, próxima segunda-feira é dia 7, né? Então, próxima segunda-feira nós não temos aula, não. Pula a próxima, nós vamos ter só na outra. Beleza? Obrigado, pessoal. Abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.